Murulão da Roça Eu sou filho do mato, eu venho da roça Oi gente, hoje eu estou aqui mais uma vez aqui no Murulão da Roça Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, também comenta e compartilha para os seus amigos E hoje vai ter um vídeo aqui bem diferente aqui no canal do Murulão da Roça Que eu vou estar mostrando a escolinha que a minha mãe estudou É isso aí Murulão da Roça, nessa escolinha aqui, bem mais perto Eu estudei da minha primeira série até a quarta série Foi bem nessa escolinha aqui em Minas Gerais Minas Gerais Você está fazendo um passeio aqui em Minas, né Murulão? Minas Gerais Vamos mostrar Ai, minha mãe vai perder Vou filmar por aqui porque a escolinha está fechada Aí foi aqui Murulão que eu estudei A minha primeira até a minha quarta série Eu estudei naquela salinha ali, tem a primeira porta, a segunda porta, se eu não estou enganada ali É onde eu estudava Vou mostrar aqui, deixa eu ver Olha essa porta ali Tem meio de grama, nunca vi Eu estudava ali Murulão Continua do mesmo jeito É Tem 30 anos que eu estudei nessa escola E ela continua do mesmo jeito É mesmo? Natal Ah, e aí gente? Um oi para o canal do Murulão Todo mundo falando oi 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 Eu estudei aqui também Você estuda aí, né Rafa? Estudo não, estuda, né? Você estuda, né Rafa? Murulão da Roça Eu sou filho do mato, eu venho da roça Obrigado